Fala refrigerista tudo bem vim aqui hoje para apresentar para vocês uma oportunidade de negócio o Adriano Maresia daqui a pouquinho no vídeo vai apresentar para vocês a parte técnica do equipamento tá bom vai mostrar equipamento funcionando todas as funcionalidades dele das vantagens do equipamento tem que estar 127 volts que você encontra na Clima Rio a Clima Rio cedeu um link para gente para fazermos esse conteúdo para vocês mas porque 127 Rodrigo você tá começando você vai mostrar para ele para gente não Adriano vai mostrar daqui a pouquinho mas eu sempre pego a parte técnico sabe que são muito cachias né nerd nesse sentido gosta da parte técnica para ajudar vender e olha como importante você saber a parte técnica e saber empregar ela comercialmente porque afinal precisamos ganhar dinheiro né e para o consumidor final também muito útil presta atenção as vantagens consumidor e instalador o aparelho 127 volts não é uma opção né Deus chega assim ah eu vou comprar o 127 vou comprar o 220 não é uma solução técnica para residências locais empresas que só tem um 127 volts que não tem o 220 ou 220 de fase né mas a gente fala mais 120 no split por exemplo de 12.000 pontos né como vamos mostrar aqui agora é imagina que tem locais muitos lugares no Rio de Janeiro a região de Campinas interior de São Paulo no centro-oeste muitos assentamentos rurais que só tem o 127 volts e aí o pessoal não tem nem opção opção para fazer pedir para concessionária um 220 volts então extremamente complicado isso meu pai morava numa região também que só tinha 127 e aí é nossa para pedir tinha que esperar a concessionária e trocar o relógio né da frente e esperar três quatro meses era um custo danado também fora depois mudar a estrutura interna né então por vezes não contém você não tem essa possibilidade e alguns lugares e alguns lugares mesmo você tendo a possibilidade de colocar 220 volts financeiramente não vai compensar então é aí que sugerimos que eu recomendo a opção de 127 volts mesmo na cidade de São Paulo edifícios novos que não tem 220 volts acredita eles têm um aquecimento de água para todo a gás né com boilers e gás aquecedor de passagem também então eles conseguem reduzir e fica mais barato para o prédio as estruturas portanto você perde a opção 220 ah Rodrigo vou pôr o transformador antigamente algumas instalações nós fizemos já contra o transformador né só que a maioria dos fabricantes tira garantia do equipamento né porque pode ver oscilações de energias que atrapalhem o funcionamento do equipamento então é aí uma oportunidade para o instalador oferecer para o seu cliente a melhor opção nos 127 volts porque é o mesmo preço do equipamento mesmo preço de instalação e o cliente não vai ter que trocar toda a infraestrutura elétrica da casa mudar padrão e etc e consumidor final cliente que tá vendo isso aqui também é uma baita vantagem para vocês né não vai consumir mais energia devido a isso ele tem 127 volts tá bom nada absurdo ele também é uma curva do do Inmetro hoje do Procel perdão e e vai você vai pegar na tua casa já está lá sem dor de cabeça etc né e com toda a garantia que o fabricante uma ideia e a Clima Rio Tempo Estar dá para vocês tá bom Marisia mostra esse momento para gente até mais Fala amigo Rodrigo você passou a peteca para mim aqui ó vou mostrar para você agora tem que estar 127 volts você mora numa região e a sua atenção a sua rede é 127 volts você nunca conseguiu colocar um ar-condicionado porque só existia ar-condicionado 120 vem agora para tem que estar tem que estar 127 volts nós colocamos o equipamento aqui escalando colocamos colocamos um barginho colocamos um manicômio colocamos aqui o termômetro para poder entender as diferenças e as características desse equipamento 127 volts olha eu tô aqui com a temperatura de suplemento dele 8.2 graus tô com uma pressão aqui de 123 psi a máquina muito bacana o rendimento legal a gente tá fazendo aqui eu tô fazendo até uma questão de medição de consumo a minha atenção hoje aqui tá em é deixa eu pegar aqui 116 volts tá eu tenho um consumo aqui de 7 amperes com essa corrente dessa máquina então ela trabalha muito bem mas eu quero mostrar para vocês também meus amigos essa máquina é aberta mostrar para vocês aqui o compressor o componentes elétrico da condensadora da evaporadora então vem comigo me acompanhe aqui que eu já vou mostrar para vocês tudo isso agora vamos lá então meus amigos vem comigo agora que a gente vai desmontar o sempre estar vou desligar ele agora e já já parou então vamos aqui tirar os nossos sensores e aí e aí e também é uma eficiência boa tem uma eficiência bacana de refrigeração gostei muito mas eu vou mostrar para vocês esse equipamento aberto galera será que tem alguma diferença nesse equipamento vamos lá então tá aqui galera ó a gente tem um compressor deixa eu ver se eu consigo abrir essa manta tá fácil não não tá fácil mas vamos lá vou mostrar para vocês aqui então galera como eu havia mostrado para vocês estou mostrando uma serpentina tá serpentina de cobre tá com é falado aqui ó ó serpentina de cobre tá uma hélice normalmente com três passos bacana aí a gente tem um motor aqui só focar aqui para vocês aqui ó é um motor 127 volts aí a gente tem um um capacitor 70 microfares 200 250 aí a gente tem um capacitor do ventilador que é um capacitor deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês vocês darem uma olhada aqui ó 6 microfares aqui a gente tem aqui é um compara 3 благínio a borneira que tem um liquide resistance bom isso é muito legal esse lado essa bolneira é bem legal então é legal aí a gente tem aqui ó o chicote o chicote do ventilador e daqui ó e pode ver que o Chicote do ventilador ele vem aqui no capacitaou ó e aí a gente isso aqui não faz parte aqui, mas eu quero mostrar para vocês o compressor, deixa eu ver se eu consigo arrancar, arranquei a manta, deixa eu arrancar ela aqui, então aqui galera, nós temos o compressor, a gente aqui tem, a gente um fala múfulo, outro fala acumulador de extensão, aqui ó, tá, é uma máquina com sistema de expansão tipo capilar, tá, uma maquininha bem robusta, bem montadinha, tem aqui ó, uma mantinha anti-vibratória para não evitar trinca, alguma coisa nesse sentido, então tá aqui, agora nós vamos mostrar para vocês a evaporadora, vamos desmontar aqui a evaporadora e eu já vou mostrar para vocês também, agora nós vamos desmontar a evaporadora, vamos ver os procedimentos dela, nós temos dois filtros, vamos retirar aqui, tem algumas pessoas, alguns técnicos que para desmontar a cremagem eles acabam tirando a letra do flap, eu normalmente não tiro tá galera, eu acabo deixando aqui, mas se você quiser tirar, o Tempestar ele tem uma travinha aqui ó, super fácil, você trava ela aqui, puxa, vem aqui ó, só travar, sai rapidinho também, isso daí vai de cada um, né? eu normalmente, eu não solto os parafusos aqui ó, deixa aqui depois eu deixava de novo, para não perder, tá aqui, tá solta, desmontada a carenagem, agora a gente vai abrir a tampa da elétrica dela aqui, vamos ver como que é, ela tem aqui ó, uma tampinha na qual ela faz o fechamento da elétrica, mas eu quero ver mais coisas aqui, aqui a gente tem o botão botão on-off né, aquele botãozinho que a gente lê visível quando a gente acaba perdendo o controle da moto, então é uma maquininha muito bacana, muito legal, vamos soltar a placa de receptura, vamos puxar a placa elétrica para fora, vamos soltar o o flap, o motorzinho do flap, vamos soltar o moto ventilador, soltando o moto ventilador, esse aqui é o sensor de temperatura, soltamos tudo, opa, esse não é sensor de temperatura não, esse aqui é o qual que seria? Ah, esse aqui faz parte do moto ventilador, é o capacitor do moto ventilador, tá? Então, aqui a gente tem o sensor de de gelo e o sensor de temperatura, vamos medí-los também, para a gente saber quantos quantos eles trabalham, quantos eles trabalham, tem um transformador lá dentro, aqui ó, uma plaquinha comum, aqui, vamos ver um novo livro aqui, aparentemente galera, a gente não tem nada de diferente, tá? Numa placa pra 220, eu acho que o que deve mudar, deve ser a entrada do ventilador, perdão, a entrada do transformador, tá? Então, vamos pegar o nosso tempero e vamos medir aqui, vamos colocar em resistência única, vamos colocar aqui, vamos ver quantos K é o sensor de temperatura ambiente, vamos ver se eu colocar aqui pra vocês, ó galera, vamos pegar o sensor de 10K, tá? Vamos pegar o de de gelo, tá me dando 12K, mas eu preciso saber qual que é a minha temperatura que eu estou aqui pra não falar uma besteira pra vocês, cara, 25K, então, o de de gelo aparentemente é um sensor de 12K, tá? o de gelo aparentemente é um sensor não sei se vocês estão conseguindo visualizar esse aqui, vamos tomar e o sensor de lutwo ambiente, que é esse aqui ó, o azul, ó, o sensor de gelo aparentemente é um sensor ambiente, ó, vou tirar daqui ó, que tá mais fácil pra vocês, ó. Vendo aqui ó, então, a gente tem aqui, cabida 12K, então, galera, ó. 10K, eu tô com a temperatura, temperatura no meio ambiente aqui ó, de vinte e quatro ponto sete, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí ó, vinte e quatro ponto sete, então eu vou medir agora novamente o sensor de gelo ó, tá dando doze ponto quarenta e oito com a temperatura a vinte e quatro graus, vinte e quatro ponto, vinte e cinco graus, então o sensor de doze tá, então galera, fica aí a posição do nosso equipamento Tempstar 127 volts, você que tá numa região aí que só tem 127 volts, hoje você pode comprar um ar-condicionado, pode dormir no conforto e com uma tranquilidade e um equipamento de qualidade, então espero que vocês tenham gostado do vídeo e logo mais vem mais coisa Tempstar pra vocês, um grande abraço e fiquem com Deus